No início de janeiro, a propaganda russa elogiou ativamente o novo sistema de guerra eletrônica Volnores, que deveria impedir que os drones ucranianos atingissem os veículos dos ocupantes. No entanto, a sua eficácia revelou-se mais do que modesta e, portanto, os russos estão a promover um novo Super Jamersania. O jornalista ucraniano Andrit Saplyenko relatou isso. Segundo ele, o novo Jamer russo supostamente funciona exclusivamente contra drones FPV, que são usados como kamikazes. Os ocupantes afirmam que o Sania pode suprimir tanto drones individuais como companhias inteiras de UAV a distâncias de até 1,5 quilômetros, tornando impossível o ataque ao tanque. E após pousar o UAV, o sistema é desligado automaticamente. Autor do canal Telegram, Tanks. História e modernidade enfatiza que o Sania, embora declarado como o mais novo complexo de cúpula automática para detecção e supressão de drones FPV, na verdade, parece extremamente primitivo e parece um produto caseiro. Aparentemente, volnores acabou, então houve um novo desenvolvimento. Embora pareça algo muito primitivo no começo. Uma grade feia feita de grades de janela, depois uma grade com chifres, depois haverá uma grade com chifres ramificados. O autor descreve o design do novo Jamer.